O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, se reuniu com o Comitê Técnico Científico de Atividades Especiais para debater sobre o avanço da Covid-19 em Sergipe. De acordo com o governador, o estado está com a maior taxa de transmissão do vírus no Brasil, ao todo 1,87, o que preocupa ainda mais, pois com a chegada das festas de fim de ano, essa taxa pode crescer. Uma das medidas anunciadas para conter o avanço será a redução da capacidade de público em bares e restaurantes para 50%. O governador ainda ressaltou que a situação no estado é drástica e que, se continuar assim, a rede hospitalar entrará em crise a partir de janeiro de 2021. Lembrando que o uso de máscara segue sendo obrigatório e, aliado a ele, o álcool a 70% e o distanciamento social ajudam a combater o avanço do novo coronavírus. De Aracaju, Sergipe, Pedro Nascimento. Subiu para 13 o número de mortos da enxurrada que atingiu o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na madrugada de quinta-feira. As vítimas são das cidades de Presidente Getúlio, Rio do Sul e Ibirama. Segundo a Defesa Civil, oito pessoas estão desaparecidas e mais de 400 desabrigadas ou desalojadas. Nesta sexta-feira, os trabalhos de recuperação dos estragos continuam. Foram montados cinco abrigos para as pessoas que perderam suas casas. A Defesa Civil também já distribuiu mais de 5 mil itens de alimentação e higiene para os mais afetados. A expectativa é de que a chuva volte à região do Vale do Itajaí nesta sexta-feira com intensidade. Amanhã, chuvas fortes devem atingir todo o estado de Santa Catarina. Mais informações você vê no Jornal da Cultura, às 9h15 da noite. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati.